Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Agora são 6 e 10 da tarde do dia 26 de setembro, temperatura aqui no bairro Chacra das Pedras de 28 graus e 4 décimos E olha que maravilha de imagem gente, a gente fica com medo, assustada Está passando um cúmulo nimbus mais pelo sul de Porto Alegre, aqui é vista para o lado norte Vento soprando de oeste Mas bonito aqui é o cenário da nuvem Aqui a base do cúmulo nimbus está mais desenvolvido atrás de mim, portanto Não está por enquanto dando trovoadas aqui, mas tem chuva vindo de oeste Uma bonita virada no tempo aqui na cidade, hein? Depois de um calor de 34,1 graus, a máxima de hoje 31,4 foi a máxima mais alta desde o dia 27 de abril, quando fez 34,4, olha o vento Está realmente um bonito cenário para quem gosta de observar as coisas do tempo, olha Olha a chuva começando Ah, começou a bela chuva agora, pancada rápida Essa nuvem que está passando, ela é uma... é um cúmulo nimbus, como eu falei É uma instabilidade associada à frente fria, que ainda está no centro do estado Mas como fez muito calor Com a máxima muito alta, em Teotônia deu 36 graus, para ter uma ideia Então isso fez com que a instabilidade se antecipasse à frente Então vai chover um pouco agora Mas não vai ficar frio Vai cair muito a temperatura O ar frio não está entrando ainda E aqui, olha só, a vista para o leste Ainda está aberto para lá E assim segue a chuva moderada Um pouco forte em alguns momentos Então vamos acompanhando aqui no canal o desenvolvimento da frente fria Que vai vir com mais chuva ainda Nas próximas horas, certo? Então se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Compartilhe este vídeo também Um abraço a todos e até a próxima Tchau!